O Bahia Recói está de volta com o futebol. Vitória entra em campo daqui a pouco em busca de mais três pontos para continuar na disputa pela liderança do Campeonato Baiano. A repórter Lara Cavalcante tem as informações. Olá, boa noite, Juca. Boa noite, Carol. Muito boa noite a todos. Pois é, o Vitória entra em campo daqui a pouquinho, às oito e meia da noite. E hoje o rubro negro precisa vencer a quarta consecutiva e torcer para que o rival perca. É isso mesmo, aqui ao lado de um torcedor, José Newton. Muito boa noite. O que o torcedor hoje espera? Nós esperamos que o nosso Vitória ganhe o jogo e que o Bahia perca para o Vitória da Conquista, para que fique só diferente de um ponto. Pois é, estamos aqui ao lado da bilheteria. Hoje o ingresso é preço único, 20 reais. Vamos acompanhar aqui a provável escalação, aqui ao lado do torcedor. Olha só, o técnico Toninho Cereza provavelmente deve escalar o seguinte time. O Renan, o Nino Paraíba, o Gabriel Paulista, o Rodrigo Imançu, o Eliton, o Michel, o Pedro Quem, o Lúcio Flávio, Marquinhos, que é dúvida, ou o Hildo e Neto Baiano na frente. O ele, que é o artilheiro da competição e também do Brasil. Está aprovada essa escalação? Está aprovada. É mais ou menos o que o técnico vem atuando? É, porque ele só vinha jogando. Aí saiu e entrou o Geovano. O Geovano está bem, mas ele saiu, é justo que botei ele. Voltamos aos estúdios do Bahia Record. Juca e Carol. Outras oito equipes que disputam o Campeonato Baiano também entram em campo hoje. Vamos ver os confrontos. Em Senhor do Bom Fim, o Feirense recebe o Atlético. Itabuna e Camarçari se enfrentam em Itabuna. O Juazeiro vai até Feira de Santana, onde pega o Fluminense. Estas partidas começam às oito e meia. Às dez da noite, em Vitória da Conquista, o time da casa encara o líder, Bahia. Amanhã, a partida isolada entre Serrano e Bahia de Feira, também em Vitória da Conquista, fecha a décima sexta rodada. A torcida organizada BAMO, do Esporte Clube Bahia, não vai poder frequentar o estádio de Pituassu nos próximos dois jogos. A suspensão foi decidida hoje numa reunião entre o Ministério Público e a Polícia Militar. Para as autoridades, a torcida promoveu atos de vandalismo durante o último Bavi de domingo e desobedeceu o termo de ajuste de conduta assinado em fevereiro. Também ficou decidido que a BAMO vai ter que doar alimentos e brinquedos no valor de dois mil reais para uma instituição beneficente. Um dos principais eventos do calendário de festas do interior do estado, a Micareta de Feira de Santana, foi lançada com a presença de autoridades e produtores culturais. Logo na entrada, a banda animou os convidados. Ao som de muita música, eles abriram a contagem regressiva para o carnaval fora de época de Feira de Santana. Por dia, mais de 400 mil pessoas devem passar nos circuitos da festa. O lançamento da Micareta aconteceu na noite desta terça-feira. Os camarotes já estão sendo montados, finalizam dia 15, a Micareta começa dia 18, e mais de 70% das atrações são atrações da nossa Feira de Santana. E o restante, atrações que vêm de Salvador e de outros rincões, a exemplo de Mapo Seco, que é uma banda do Rio de Janeiro de reggae, e que estará aqui também contemplando a comunidade do reggae. Os blocos se apresentarão no circuito principal da festa, o Maneca Ferreira. Segundo os organizadores, haverá ainda o circuito Quilombola. É nele que os blocos afros vão desfilar. E poucos dias antes da folia começar, a procura por abadás ainda é grande. Ainda tem abadá? Tem, tem muito abadá. Do Eva, do Tomate, da Timbalada, Cheiro de Amor, Parangolé, Pissiri, Com Harmonia do Samba, Carla Pérez e Aviões do Forró. Todo mundo com a gente. A micareta de Feira de Santana é uma das principais festas de rua do interior baiano. E uma das novidades da folia deste ano é que a Record Bahia vai acompanhar de perto a micareta da Princesinha do Sertão. A gente está contando as horas para chegar. Essa que vai ser a melhor micareta de todos os tempos. Primeiro porque a gente está trazendo as melhores atrações para a nossa cidade. E também a cobertura da Rede Record chegando para a feira com a cobertura para todo o estado. A gente precisa dessa divulgação de vocês, principalmente. A micareta de Feira de Santana é realizada há 75 anos. É o primeiro carnaval fora de época do Brasil. E este ano vai ter como principais atrações a doutora Margarete Menezes, Ivede Sangalo, Carlinhos Brown e Chiclete com Banana. Claro, o Black in Seymouth, o ritmo que marcou o carão baiano, também vai estar aqui na folia de Feira de Santana. Como principal ícone, o doutor Magari, que também participa da festa. Ele, inclusive, é uma das atrações mais esperadas pelo público. E olha, já tem gente até ensaiando a coreografia do Black Sema de Magari. O negão foi lá, pesquisou na gola dos nossos ídolos, então nós temos que chegar e jogar. E tem também, joelho para dentro. Está querendo dançar toda hora, joelho para dentro, joelho para fora. Está querendo dançar toda hora, joelho para dentro, joelho para fora. Ela disse, semba, ele vai semba. Daqui a pouco, o homem acusado de roubo é preso depois de bater em um ônibus e atropelar um motociclista. E ainda saiba como a tecnologia pode ajudar os pais a monitorar a presença dos filhos na escola. Você vê imagens ao vivo da Torre da Record Bahia com o cinegrafista Luciano Lima. Essa é a região do Dique do Tororó, trânsito movimentado, mas sem garrafamentos. Agora, 8 horas e 15 minutos. O Bahia Record volta já. O Bahia Record volta já.